Mais uma receita para a ceia de Natal e Ano Novo É uma terrine de queijos recheada com paté rústico de azeitonas pretas e tomates assados Presta atenção nisso aqui que eu estou mostrando É uma receita viciante Fácil de preparar, é linda, serve como enfeite de Natal E é daquelas receitas que a gente come com os olhos E todos vão querer a receita Eu vou começar preparando os tomates confitados E esses aqui são os ingredientes necessários Vou colocar todos os tomates aqui nessa refratária E é só distribuir bem utilizando todo o espaço Aqui eu vou usar um pouco de sal O alho picado, a quantidade do alho é a gosto Alecrim, só um raminho E tomilho Para finalizar, azeite Esses aqui são os temperinhos que eu gosto Aí é só levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por uma hora Tomate confit, prontinho Agora eu vou preparar um patê rústico de azeitonas Vou deixar batendo por dois minutos Vai ficar pedaçudo, bem rústico Mas é assim mesmo Prontinho, coloquei no bowl e fiz uma decoração de Natal Para mostrar que esse patê aqui também pode ser servido Como entrada para o Natal e o Ano Novo Agora eu vou preparar a base da terrine E esses aqui são os ingredientes necessários Eu peguei a ricota e cortei ela em cubos E com o auxílio de um garfo Vou amassar bem toda essa ricota aqui Agora se você quiser Também pode usar um processador E ela batida no processador Ela vai ficar mais pastosa Bom, isso aqui gente É uma questão de gosto Eu prefiro ela mais rústica A ricota já está toda amassada Agora eu vou colocar os temperos Eu vou começar com tomilha em pó Pimenta do reino Essa pimenta aqui gente Dá um sabor especial E sal Agora eu vou mexer bem Para misturar todos os temperos Vou acrescentar a salsa Eu piquei ela bem fininha Para deixar essa ricota aqui mais cremosa Eu vou colocar um pouco de creme de leite Se quiser pode colocar aqui Um copo de requeijão Que fica uma delícia Vou reservar isso aqui E vou preparar o queijo gorgonzola Vou fazer o mesmo procedimento Que eu fiz com a ricota Eu vou amassar esse queijo aqui Eu gosto muito de colocar esse queijo aqui nas minhas terrines Ele tem um sabor bem marcante Eu adoro esse queijo Depois que eu amassar todo o queijo gorgonzola Eu vou deixar também ele reservado Agora eu vou acrescentar as castanhas do Pará Eu piquei elas grosseiramente Você pode usar também nozes Você pode usar também nozes, avelã, castanha de caju Use a castanha da sua preferência Todas ficam deliciosas aqui Já misturei bem Agora eu vou acrescentar aqui o queijo gorgonzola amassado Aí é só misturar muito bem tudo isso aqui Vou usar uma forma de pão Eu untei as laterais e o fundo aqui dessa forma Vocês podem observar que eu coloquei o plástico E ele aderiu na hora Agora eu vou colocar aqui a metade do creme de queijo E espalhar bem com o auxílio de uma colher Gente, olha que maravilha que esse recheio aqui É aquele patê rústico de azeitonas Vou colocar aqui todo o patê e vou espalhar bem Depois é só acrescentar o restante do creme de queixos E espalhar bem também A terrine tem que ficar bem nivelada, bem retinha Essa sobra de plástico aqui eu vou envolver na terrine Para ela não ficar ressecada Feito isso, com as mãos eu vou pressionar a terrine Para ela ficar bem compacta Às vezes ao desenformar uma terrine Ela fica com algumas falhas Por isso que eu gosto de pressionar bem usando as mãos Essa terrine aqui eu vou deixar na geladeira De um dia para o outro Olha só a facilidade para desenformar a terrine Usando o plástico na forma Para decorar eu vou usar Mertilos, carambolas, azeitonas Tomates de rama, alecrim e manjericão Nas laterais da terrine eu vou colocar os tomates confitados Olha como que ela ficou linda Os tomates que sobraram eu coloquei num boi Vou servir ao lado da terrine juntamente com as torradas Para finalizar eu vou colocar sobre a terrine O restante do azeite que eu usei para confitar os tomates E aí vamos experimentar Gente, olha isso aqui Lógico que colocando um tomate assado vai ficar mais gostoso Essa combinação de queijos, pesto de azeitonas E os tomates assados Gente, é para comer rezando Salve essa receita e acrescenta no seu cardápio De entradas para as festas de final de ano Eu tenho certeza que você não vai arrepender disso Te vejo no próximo vídeo Um beijo e tchau 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 Tchau